Para mim sempre foi um sonho participar da cerimônia do jaleco desde criança, quando eu via as profissões de saúde usando o jaleco e quando eu fui crescendo e eu vi a faculdade proporcionando esse momento incrível, eu sempre sonhei com aquilo. A cerimônia do jaleco, ela valida o início da trajetória acadêmica de vocês. Esse é um momento muito feliz para os alunos que estão recebendo o jaleco e para nós instituições que estamos aqui de braços abertos para acolher. E nesse momento tão especial no qual eles recebem o jaleco, eles entendem da importância e representação na área de saúde. Eu sempre quis ser enfermeira e me ver assim hoje é participando da cerimônia do jaleco e a realização de um sonho para mim. Uma longa jornada, a família está super me apoiando, dá um gás maior, dá uma motivação. O familiar agora entende que esse aluno está em uma nova jornada, que ele vai acompanhar, que ele vai aplaudir, que ele vai ajudar nos momentos de dificuldade. E para os nossos estudantes, representa essa entrada, cela, esse início da trajetória profissional e acadêmica que eles vão ter aqui ao longo dos anos. Um momento marcante para a gente. Que é só o começo de muitas conquistas. Saindo do ensino médio e ingressando no nível superior aqui na Unex, no curso de farmácia, está sendo uma realização muito grande. Então parabéns a todos os alunos envolvidos.